E falar em qualidade, se preocupar com as crianças, lá no município de Anajás, a Polícia Civil fez uma palestra em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, lá para justamente discutir a respeito da segurança pública nas escolas. Quem vai trazer mais detalhes para nós é a nossa repórter, a Ine Pompeu. Veja só. A Polícia Civil do município de Anajás realizou um fórum sobre segurança nas escolas e operação Escola Segura. A Polícia Civil de Anajás, sob comando do delegado Luciano Batista, promoveu um evento voltado a debater o tema segurança nas escolas, com o objetivo de trazer tranquilidade para a população anajaense nesse período de medo nacional envolvendo ataque às escolas, bem como orientações diversas para pais, alunos, professores e demais agentes dos órgãos de atenção à infância e juventude. O trabalho contou com o apoio da Semel de Anajás e participação massiva de todas as escolas da cidade, professores, diretores, autoridades políticas e população em geral. O palestrante, delegado Luciano Batista, ressaltou a importância da responsabilidade de todos na promoção da segurança pública e que a Polícia Civil está vigilante e atuando na prevenção de incidentes nas escolas da cidade. Foi um evento muito proveitoso. Nós pudemos ter um contato muito próximo com a grande quantidade da população da cidade de Anajás e a população estava bastante desejosa de estar perto das autoridades públicas, tanto que elas fizeram perguntas, vieram em um grande número e nós estamos muito satisfeitos com os resultados. E da nossa parte nós vamos continuar fazendo as nossas investigações, trabalhando na prevenção para evitar qualquer tipo de ataque às escolas ou começando inclusive na prevenção de possíveis ameaças. Tudo isso nós estamos bastante atentos e estamos atuantes na prevenção para que a gente evite qualquer tipo de problema agindo nas escolas. Então a gente veio trazer tranquilidade, viemos trazer algumas orientações importantes, fizemos esclarecimentos com relação a direitos e deveres tanto dos profissionais da educação como dos pais, como o Conselho Tutelar, como todos os órgãos que envolvem a atenção à infância e à juventude. E também agradecidos aí à Secretaria Municipal da Educação pelo apoio que foi dado aqui, apoio logístico, e sem eles a gente não teria conseguido montar aqui esse evento e ter feito tudo o que a gente fez. Uma coisa inédita no município de Anajás, a gente nunca teve algo parecido, a gente precisava, a população precisava conhecer algumas situações referentes à segurança, como funciona, à legislação. Então isso foi muito importante. Eu fiquei feliz porque a comunidade, o município de Anajás, a sociedade anajaense compareceu em massa. Para fiscalizar o bom funcionamento das aulas e dialogar com os alunos e professores. Volto com vocês aí do estúdio. Parabéns ao delegado aí do município de Anajás, também a parceria com a Secretaria Municipal de Educação, realizando essa palestra com a participação dos profissionais de educação, diretores de escolas, professores, pais e alunos também tiveram a oportunidade de tirar suas dúvidas. Isso é muito importante discutir a segurança pública na região do Marajó, principalmente para garantir segurança para as crianças. Obrigado.